É como um sonho que se realizou Longa espera Tempo que enfim passou Os nossos corações Parecem explodir de amor Por ti, querido Rendemos a Deus louvor Viver, querido Dá-te em paz de Deus Viver, querido Presente e gracioso Nós te consagramos Ao Senhor que te formou Pedraços do céu Que Deus nos entregou É como um sonho Que se realizou Foi longa espera Tempo que enfim passou Os nossos corações Os nossos corações Parecem explodir de amor Por ti, querido Por ti, querido Nós te consagramos Nós te consagramos Ao Senhor que te formou Pedraços do céu Pedraços do céu Que Deus nos entregou Pedraços do céu Pedraços do céu Que Deus nos entregou Pedraços do céu Que Deus nos entregou Pedraços do céu Pedraços do céu No meu camarim Eu agradeci a Deus Que mandou pra mim O maior dos sonhos Meus Muito prazer Te conhecer Te conhecer Pequena flor Você brotou Te conhecer De um verdadeiro amor Já posso ver Em seu olhar O sol que brilha Te amo, filha Te amo, filha Seja bem-vinda Seja bem-vinda Ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda Ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme Dorme que eu canto A canção pra te Minha Dorme Dorme filhinha Dorme filhinha Dorme filhinha Pra sonhar Dorme filhinha Pra sonhar Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda ao mundo 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 Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção A canção pra te Minha Dorme filhinha Dorme filhinha Pra sonhar Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Ah Dorme filhinha Eu vou te amar Ah, 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 ah